Porto Alegre Porto Alegre já foi demais Da saudade viver em paz A cidade da união Também da emoção A gente está nessa reta final da canção A gente está conversando com nossos filhos Os nossos jovens para a gente Porto Alegre pode voltar A gente vai fazer a prefeitura ouvir o povo de novo, Maria! A gente vai fazer a prefeitura ouvir o povo de novo, Maria! A Serrana é uma boa Porto Alegre Todos os dias para a nossa comunidade Aqui são nossos amigos A gente vai fazer o povo de novo